A Fiat consolidou sua liderança histórica no mercado brasileiro de automóveis em 2001 e para marcar sua presença em todas as categorias, a Fiat fez mais um importante investimento, desta vez no segmento de carros médios, um dos mais competitivos do mercado. O lançamento do Fiat Estilo foi um exemplo de inovação, tanto pela tecnologia, design de modernidade que o modelo traz, quanto por sua campanha. Foi criado um filme teaser e o site www.quicarroéesse.com.br, onde o consumidor conhecia todas as novidades do modelo, sem ainda saber sua marca. Esse site teve grande sucesso e atingiu picos de visitação comparáveis somente com a visitação de grandes portais. Na sequência, uma campanha completa apresentava o estilo. A Fiat como montadora e o conceito Estilo, ou você tem, ou você não tem. Este conceito conduziu todas as ações de comunicação para o carro mais completo da categoria. Foram criados filmes e anúncios de mídia impressa que exploravam os diversos features do modelo. Também foram realizados merchandisings no programa Os Normais, Na Novela das Oito e Big Brother Brasil. Todas as ações de comunicação incentivaram o consumidor a experimentar o Fiat Estilo, o que gerou um resultado inédito. Mais de 92 mil test drives, sendo que 90% dos compradores potenciais declararam considerar o estilo como sua opção para a próxima compra. O estilo superou todas as expectativas de venda e se transformou no carro mais desejado da Fiat. Não é de se estranhar que, em pouco tempo, ele também tenha se tornado o segundo carro mais vendido no segmento. Uma pesquisa com os primeiros compradores do estilo revelou um altíssimo índice de satisfação. 98% deles se mostraram extremamente contentes com a inovação, conforto e segurança do modelo. Todo esse sucesso logo se traduziu em prêmios como o Carro do Ano pela revista Autosport. Principal lançamento nacional do ano pelo site Quatro Rodas. Prêmio Imprensa Automotiva 2002 pela ABI Auto. E agora, o Marketing Best 2003. Sistema My Car. Você tem. Ar-condicionado Dual Temp. Você tem. CD Player com MP3. Você tem. Farói Xenon. Você tem. Sky Window. Você tem. Direção elétrica Dual Drive. Sensor de estacionamento. Você tem. Super Lock. Você tem. Saudade do seu carro antigo. Você não tem. Estilo. Ou você tem. Ou você não tem.